Nosso conjunto Chore é uma mistura de romantismo com atitude através dos bordados, esses bordados que estão muito delicados com as cores bem legais, essas cores que fazem uma composição maravilhosa olha só gente, os detalhes que tem aqui na jaqueta e o mesmo detalhe a gente trouxe aqui na nossa calça também que ela é a modelagem Mon, então essa modelagem ela se adapta super bem no corpo ela é mais justinha aqui em cima, justinha nesse ponto aqui fica mais solta na parte das pernas, traz bastante conforto durante todo o dia e a jaqueta, ela é uma peça que não pode faltar no mar, a gente consegue usar ela por cima dos nossos vestidos no verão, né, de diversas formas olha só, que linda, e eu amo usar ela assim ó, com a manguinha dobrada acho que fica ainda mais chique, ainda mais estiloso e o time pega mesmo e fiz esses bordados maravilhosos